Olá, coleguinha! Tudo bem? O professor Walter Coelho aqui na área. Trago para você três expressões envolvendo aqui frações, beleza? Então, vem comigo, vem tranquilo e vamos aqui à resolução dessas três expressões. Tranquilinho? Olha só. Nessa primeira expressão aqui, temos 2 menos 1 meio que multiplica 1 terço menos 1. Então, isso mesmo. E aí, você sabe por onde começa? Se não sabe, conta aqui comigo. Fica aqui comigo ligado. Perceba só. Primeiro, temos que resolver cada expressão dessa aqui que está dentro dos parênteses. Isso mesmo. Temos aqui, essa primeira expressão, temos 2 menos 1 meio. Perceba que temos um número aqui, natural menos 1 fração. Olha só esse método aqui, bem fácil, bem simples. Você, como aqui temos o 2 e no denominador não aparece nada, no caso, o denominador, olha só, o denominador é 1. O que você tem que fazer? Multiplicar cruzado, certo? Multiplica cruzado quando você tem uma soma ou subtração com frações. Certo? Multiplica cruzado. Olha só. 2 vezes 2, 4. Coloco 4 bem aqui. Aqui, menos, já que é uma conta de subtração, menos. Aqui, 1 vezes 1. 1. Sobre. E aqui no denominador, você multiplica os denominadores. Certo? Que multiplica aqui, olha. E aqui temos 1 terço menos 1. Da mesma forma. Aqui, olha. Não aparece o denominador. É 1. Certo? Multiplica e cruzado, olha. Ficando aqui, olha. É 1 vezes 1. 1. Certinho? Menos, olha. 3 vezes 1. 3. Sobre. Multiplica aqui, olha. Os denominadores. 3 vezes 1. 3. Olha só. Como é que fica? Temos aqui, olha. 4 menos 1. 3. Sobre 2. Então, 3 meios. Que multiplica, olha. Aqui temos 1 menos 3. Fica menos 2. Então, menos 2 terços. Então, chegamos aqui, olha. A uma multiplicação com frações, certo? Uma multiplicação com frações, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si, certo? Como temos aqui, olha. Como temos aqui, olha. Um número aqui positivo com o número negativo, né? Na multiplicação, regra de sinais. Mais com menos, dá menos. Então, aqui o resultado vai dar negativo. E aqui, olha. Operando com os números 3 vezes 2, 6. E aqui embaixo, olha. Também, 2 vezes 3, 6. Ficando aqui, olha. Menos 6 dividido por 6, 1. Ficando aqui, olha. Menos 1, certo? No caso aqui, olha. Você poderia até fazer logo direto. Cortar logo esse 3 com esse 3. Esse 2 com esse 2. E vai sobrar aqui, olha. Apenas menos 1. Tranquilo. Mais compreendido aí, né? Beleza. Então, nessa primeira expressão, o valor dela, dessa expressão, deu aqui, olha. Menos 1. Agora, vamos à segunda expressãozinha. Temos aqui, olha. 1 terço menos 1 décimo, que multiplica 4 terços, né? Então, quando você tem aí uma expressão com as 4 operações, no caso, adição, subtração, multiplicação e divisão, tem uma ordem de resolução das operações. Você primeiro resolve as multiplicações e divisões e depois adições e subtrações, certo? No caso aqui, olha, temos uma multiplicação e uma subtração. Então, temos que resolver primeiro essa contazinha aqui, olha, de multiplicação. Depois, faz a subtração, certo? Então, no caso, olha, vamos repetir esse 1 terço menos... Aqui, olha, como temos aqui uma multiplicação com frações, multiplica os numeradores, 1 vezes 4, 4, sobre... Aqui, olha, e multiplica os denominadores, 10 vezes 3, 30, beleza? Aqui, olha, você pode tentar aqui, olha, igualar os denominadores, certo? Mas, usando esse método aqui, olha, que eu mostrei aqui na primeira expressão, multiplica e cruzado aí, olha, ficando aqui, olha, 1 vezes 30 dá 30, menos, olha, operaçãozinha de subtração, aqui, olha, 3 vezes 4, 12. Sobre, aqui, olha, multiplica os denominadores, 3 vezes 30, 3 vezes 3, 9, e acrescenta o zero, né? Então, 3 vezes 30, 90, beleza, né? Então, aqui, olha, vai ficar 30 menos 12, 18 sobre 90, tranquilo, né? Então, ficou aqui, olha, 18, 90 avos. Temos aqui, olha, temos que simplificar, né? Chegamos aqui nessa fração, mas temos que simplificar, né? É possível simplificar, no caso. Então, você começa pelo mais fácil, os dois números aqui, olha, tanto o de cima quanto o de baixo, são números pares. Então, comece por 2, aqui por 2, aqui por 2, olha, 18 por 2 dá 9, 90 por 2 dá 45, beleza? E agora, aqui podemos, por 3, né? Já que aqui é divisível por 3, e aqui é por 3, olha, 9 por 3 dá 3, 45 por 3 dá 15, certo? Então, agora chegamos em 3, 15 avos. Ainda dá por 3, né? Aqui, olha, então aqui por 3 e aqui por 3, olha. Ficando 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Chegamos aqui, olha, em 1 quinto. Então, o valor dessa expressãozinha aqui, olha, é 1 quinto, belezinha? Compreendido aí, olha, tranquilo, né? Beleza, vamos lá. Vamos a esta última expressão, esta terceira expressão, que é 3 sétimos menos 2 terços, aqui entre parênteses, né, vezes, aqui temos um número misto, 1, 2 quintos, né? 1 inteiro e 2 quintos. Então, no caso, olha, primeiro temos que nos preocupar com este número misto aqui, olha, certo? Como? Temos que pegar este número misto, já que temos um número inteiro aqui, olha, mais uma fração, e temos que colocar na forma de uma fração, certo? Então, vamos repetir esta parte aqui, olha, este 3 sétimos menos 2 terços, vezes, aqui, olha, aqui temos um inteiro, 2 quintos. Quando temos um número misto, para colocar na forma fracionária, basta pegar o denominador, multiplicar com o número inteiro, o resultado você soma com o numerador, certo? Ficando aqui, olha, 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Este valor você coloca no numerador e no denominador, você mantém este denominador aqui, olha, que é o 5. Então, inteiro e 2 quintos fica 7 quintos na forma fracionária. Feito isso, aí vamos lá, chegamos nesta expressão aqui. Vamos resolver essa expressãozinha agora que está entre parênteses, né? Multiplicando cruzado, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 menos 7 vezes 2, 14. Sobre... E aqui multiplica os denominadores. 7 vezes 3, 21. Tranquilinho? Aqui entre parênteses, vezes 7 quintos. Aqui, olha, fica 9 menos 14, menos 5. Menos 5 sobre 21, vezes 7 quintos. Aqui, olha, temos como simplificar, né? Cortando este 5 com este 5. E aqui, olha, este 21 por 7 dá 3, 7 por 7 dá 1. Beleza? Sobrando aqui, olha, este menos 1 terço. Então, temos aqui, olha, que o valor desta expressãozinha aqui, olha, é igual a menos 1 terço. Certinho? Compreendido aí, olha? Então, neste vídeo, resolvemos aqui, olha, três expressãozinhas envolvendo fração, né? Espero que tenha compreendido, né? Qualquer dúvida aí, olha, deixa aí nos comentários. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.